Uma manhã qualquer, depois de mais um dos concertos que durou a noite toda, quando os porquinhos tinham apenas ido dormir, todos os animais se reuniram na casa deles. A ovelha pôs o focinho pela janela. O cachorro subiu nas costas dela, o gato subiu no cachorro, e o galo ficou em cima da cabeça do gato. Então, de uma só vez, todos os animais começaram a berrar! O cachorro fez, o gato fez, e o galo fez, e a ovelha fez. Portos maus, é melhor saírem daqui! O que foi? O que tá acontecendo? O que foi? 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 O faleceu! E aí